Um acidente no começo da manhã dessa quinta-feira, dia 9, na MG 188 entre Abadia dos Dourados e Monte Carmelo, deixou uma pessoa ferida. De acordo com as informações do sargento Eduardo, da 7ª Companhia Rodoviária, quando a equipe policial chegou ao local, os ocupantes do veículo já haviam sido levados para o Hospital de Abadia dos Dourados. O sargento contou a Gerais FM que um veículo Creta com placas de Coromandel seguia sentido Coromandel-Uberlândia, quando bateu de frente com uma combinação veicular que seguia sentido Monte Carmelo-Abadia dos Dourados. Após a batida, o carro capotou e parou na área de domínio da pista com as rodas para cima. Dos quatro ocupantes do veículo, uma mulher sofreu um corte na cabeça. Eles foram socorridos por uma ambulância de Abadia dos Dourados.